É a 15ª Festa das Nações e o Núcleo de Jovens Empreendedores encabeça esse grande movimento e ninguém melhor do que o Júnior Vinalova para falar com a gente sobre essa iniciativa, né? A gente sabe, dos empresários e principalmente o envolvimento do Núcleo de Jovem através da CIRP e a gente vê que a cada ano tem um crescimento e esse ano não poderia ser diferente, inclusive com duas novas barracas para o público de São José do Rio Preto e região. Esse ano nós conseguimos aumentar a barraca chinesa e aumentamos a barraca alemã. Inclusive a barraca alemã tem o campeonato de chope por metro que está um sucesso. Nós mudamos a roupagem da festa, nós colocamos umas barracas maiores, mais altas, mais arejadas, mais claras. Nós também fizemos uma decoração, resumindo, hoje nós temos 770 mesas, ou seja, são aproximadamente 3 mil pessoas sentadas. Júnior, é importante ressaltar que a festa é toda revertida para o São Judas Tadeu. Nós estamos trabalhando muito sério nesse sentido. Quando nós assumimos a festa, ela estava dando um lucro de aproximadamente 40 mil reais. A festa veio aumentando e aumentando e a nossa expectativa esse ano é que a gente consiga chegar a 150 mil reais. Júnior, o que você está carregando na mão para o meu telespectador? Ah, vale lembrar. Nós temos uma camisa autografada, a camisa de São Paulo, autografada por todos os jogadores e vai ser leiloada hoje. O ano passado nós tivemos a camisa do Palmeiras, conseguimos mil reais a camisa. Então a nossa expectativa é que a gente consiga, quem sabe, dois mil reais nessa camisa hoje, mas não para por aí não. Nós temos também uma bola autografada pelo Dunga, uma bola de futebol autografada pelo Dunga. Que é a bola da vez o Dunga, né? Sem dúvida. Já temos um lance garantido de 800 reais pela bola. Júnior, é um prazer muito grande participar desse movimento, de conferir as barracas, as guloseimas. Eu acho que a Festa das Nações é uma das festas mais importantes do nosso calendário social de São José do Rio Preto. Olha, nós é que temos que agradecer. Fernando, você sempre tem sido um colaborador, um apoiador de todos os nossos projetos. Quem não pôde vir esse ano na Festa das Nações, agenda, o ano que vem, feriado de Corpus Christi, nós estaremos aqui novamente. Pelo quarto ano consecutivo, o Núcleo de Jovens Empreendedores assumiu a Festa do São Judas Tadeu, a Festa das Nações. E o Lixo está aqui representando a CIRP, que é uma das entidades mais importantes de São José do Rio Preto. Eu acho que é isso. Eu acho que todo empresário, todo cidadão que tem um pouquinho de privilégio na vida, que tem algum acesso diferenciado às oportunidades, tem que dar sua contribuição para o lado social. Não é possível mais viver numa sociedade onde você só tira e você não dá um pouco de volta. Eu acho que a Associação Comercial, como outras entidades, elas demonstram essa preocupação, essa preocupação com o social. Eu acho que é bacana você estar aqui, doar seus três dias aí e alguns outros na organização, porque é muito bacana você ver que você está levando resultado, dando a sua contribuição para uma entidade séria, que tem um trabalho sério. São 350 jovens que todo dia comem aqui, fazem as suas atividades, aprendem uma profissão. Enfim, eu acho que isso é, na verdade, chega a ser a nossa obrigação, obrigação de cada um que tem um pouco de privilégio na vida, dar a sua contribuição. E é muito bacana, muito gostoso, são três dias muito legais. Eu participo de muitos anos aqui da Festa das Nações. O que a gente consegue observar são principalmente a renovação dos voluntários, do pessoal que frequenta principalmente o núcleo de jovens. E o Stephanos é o exemplo disso, que tem um trabalho bacana lá dentro do núcleo de jovens. E eu acho que a Festa das Nações é o grande exemplo para a sociedade, onde o jovem tem esse contato gostoso, faz um trabalho voluntário. E está aí o resultado da Festa das Nações, três dias a casa lotada, e uma grande renda revertida para o São Judas Tadeu. Participar do núcleo é um grande prazer para mim, e eu convido também as pessoas a frequentarem as reuniões, porque a Festa das Nações, o núcleo assumiu a organização, mas ela não é feita só pelo núcleo, nós precisamos de muitas pessoas que participam disso, mas nós encaramos esse projeto como um projeto profissional. Como tornar uma festa como essa, de um porte desse, quase 20 mil pessoas, 300, quase 400 voluntários, e o bom é que nós só estamos ouvindo o elogio esse ano, porque foi ampliado o número de mesas. Então a gente conseguiu, de uma forma empreendedora, empreendeu a festa realmente e transformou ela nesse evento maravilhoso. Então a gente pregou aqui os principais valores do núcleo para viabilizar isso, que é relacionamento, porque a gente conta com o apoio de pessoas como você, de imprensa no geral, da polícia, da prefeitura, e tudo isso é o primeiro pilar nosso, que é o relacionamento. Outro pilar que a gente usa é a capacitação. O projeto da festa é uma grande escola para a gente. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, são coisas que acontecem que não estão previstas, e a gente tem que empreender uma forma de resolver. Então é uma escola realmente isso daqui, infelizmente está indo muito bem. A gente espera que a população tenha gostado da festa, e nós queremos superar na próxima, com certeza. Stefanos, ou seja, o núcleo de jovens é a porta de entrada para o empreendedorismo. Tem todo tipo de pessoa no núcleo, são jovens que são empresários, profissionais liberais, pessoas que estão querendo se relacionar e conhecer pessoas, e todas colaboram. Muitas das pessoas estão lá, levam o que a gente aprende no núcleo para a empresa dele. E não necessariamente a pessoa precisa ser jovem de idade, mas sim jovem de espírito. Para fazer parte da diretoria do núcleo, são até 40 anos, mas nas reuniões e na participação realmente do dia a dia, qualquer pessoa pode participar. Obrigado pela audiência. Além do horário que você assiste nesse momento, acompanhe a TV Seven Nights nos seguintes horários alternativos. Sexta-feira, 20h30, sábado, 20h, domingo, 23h30, e segunda, 17h30. TV Seven Nights, apoio cultural. Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor para fazer você feliz. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. Opticentro, laboratório ótico. Música 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 Legenda Adriana Zanotto